Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aqui, aqui, falei com vocês e já me vindo a mais um vídeo do canal, dessa vez aí falando sobre o Black Death Como que eu consegui resolver e algumas dicas de conexão para vocês, tá? A questão de que vocês não conseguem conectar o nosso servidor, lembrando que realmente pode ser algum problema com o servidor O servidor pode estar offline, o servidor pode estar em manutenção Ou você, ah, estava jogando agora, acabei de desconectar, mas outras pessoas estão conectadas e o servidor está funcionando Tudo bem, às vezes pode ser só a internet, tá? O que que eu fiz aqui para funcionar? Eu simplesmente fechei aqui o Black Desert e abri de novo Ele travou aqui em 24%, vocês estão vendo aí, está em 100% agora Mas ele travou em 24%, eu fechei e abri de novo e ele funcionou normal, beleza? Caso o Black Desert não funcione, o que que vocês vão ter que fazer? Né? Se vocês forem desconectados, etc Bom, eu estou no Windows 10 aqui, mas você pode estar no Windows 8, no Windows 7, etc O jeito mais rápido, galera, é vocês simplesmente tentarem entrar no iniciar e procurar o CMD, tá? Ou então, você pode apertar a tecla que tem a bandeira do Windows e o R, ele vai abrir o menu executar Que pode ser configurado através do menu iniciar e executar, se for o Windows 7 Ou no Windows 10, Windows talvez 8, 8.1 Você vai clicar com o botão do mouse direito, né? No caso Que é o botão que está para cá, assim, né? É clicar aqui em executar, ele vai abrir essa janelinha Dentro dela, vocês vão digitar CMD, tá? Dentro dessa janela, vai virar essa telinha preta aqui Muitos devem conhecer, mas outros não muito Você vai digitar a palavra PING, né? Para você verificar a sua conexão E pode colocar ali www.google.com.br Né? E aqui não achou porque o endereço está errado É... .com.br Ele vai disparar, galera, uma taxa de PING para ver se está funcionando Aqui minha conexão não está com lag Mas você pode deixar "-t no Google", para pelo menos... Ah, mas o Google não funcionou Cara, pode ser que o servidor do Google tenha caído Isso serve para qualquer servidor BALL, Facebook, etc, etc Se você colocar o "-t no final", você vai conseguir verificar Que a conexão vai estar válida, né? E para sair disso daqui, ó, não teve nenhum Se um deles ou dois estiver faltando aqui nessa sequência Pode ser que tua internet está com problema E você tenha que reiniciar o modem, tá? Agora eu posso até fazer aqui é PING facebook.com-t Vamos ver se o servidor do Facebook está funcionando Mas assim, eu estou fazendo PING Ó, aqui deu limite de tempo expedido Ou seja, ou eu digitei alguma coisa errada Ou ele realmente não achou o servidor Mas aqui deu lag, ó Aqui, ó, está vendo? Aqui deu lag, né? Limite de tempo expedido E aqui voltou a funcionar Por que deu lag? Boa pergunta Talvez alguma coisa esteja sugando na minha internet E aqui está com latência Ou o servidor do Facebook está ruim Então, se eu entrar no Facebook agora A página vai carregar Às vezes e às vezes não Tá? Então, o que acontece? Para o Facebook está ruim Ah, mas como que eu faço para saber se o Black Desert É... Tá bom Bom, galera Eu tentei aqui várias vezes É... Fazer PING Para o servidor Ou para o site Pelo menos Desse daqui, ó Do Black Desert, tá? Só que infelizmente não deu certo Para parar É CTRL C Tá? Eu tentei fazer aqui Vamos tentar mostrar aqui para vocês Ele diz que não existe Backdesk.playfox.com, cara De maneira nenhuma Ele deixou eu da PING Aqui Pode ser que tenha algum tipo de bloqueio Tá? O IP aqui, ó É esse IP mesmo, tá? O 92, etc Como que eu descobri? Pelo OISIP lá Se eu não me engano Acho que é aqui E quem é esse IP? Eu coloquei o site dos caras No lugar, né? IP de sites IP de sites Né? E, cara Eu não consegui, cara Tá? Eu simplesmente Às vezes Posso até colocar aqui O site É... Tem que tirar o HTTP Alguns funcionam Alguns não funcionam Cara, tipo É um saco Mas o IP do site Para mim fazer o PING No site Não deu boa Então isso daqui Foi meio que um problema Né? Aqui se eu PINGAR direto Ou seja Ou eles tem algum tipo de bloqueio Né? Ou sei lá, entendeu? Outra coisa que vocês podem fazer Também é o comando Tracer ROT Que eu chamo de Tracer Né? Você coloca aqui E ele vai traçar uma rota Para saber Qual que é o caminho Que está tomando Às vezes está saindo do modem De um firewall Ou de um proxy Ou do tua própria conexão Que nem aqui O que está acontecendo? Para chegar nesse IP aqui Ele vai passar para a minha rede interna Vai passar pela rede do modem Vai passar pela fibra da copel Entendeu? Aqui são os nós Da copel Está passando por tudo isso daqui De modems Né? Aí está passando para Algarge Telecom Entendeu? Aí vai para Volex.net Aí vai para Reservevolex.com Entendeu? Está indo para todos esses Esses caminhos aqui Que são roteadores Né? Em cidade Ou em país Né? Eu não sei o que é a Voxlet.net Eu não tenho Ciência do que Que possa ser a Voxlet Tá? O que eu sei É que Se eu colocar aqui É o OISP Era para achar, cara Era para achar aqui O OISP.com, cara Pessoal Vamos ver aqui se ele Se agora ele vai achar aqui Sei que esse P, cara Dá lá nos Estados Unidos, tá? Porque o servidor deles É lá Entendeu? Deixa eu ver se ele vai achar aqui Aqui, ó Beleza Está em Miami o servidor Entendeu? Então esse site está hospedado lá Não significa que Digamos O servidor esteja lá também Mas o pessoal falou Que está em Miami Então, cara Está tudo em Miami Lá e whatever Região da Flórida E tudo mais Não tem o host Mas aqui ele tem uma range Como é o servidor Ele não vai dar o IP fixo Ah, mas agora Como que eu vou saber de fato Qual que é o IP Que os caras estão usando aqui Boa pergunta Ou talvez Dentro da pasta do jogo Pode ser Tá? Que eu consiga Achar aqui Black Desert Se eu não me engano Aqui Beam Host Deixa eu ver aqui Locales Não Eu não vou conseguir abrir Esse pack aqui Com o TXT Por exemplo Bom, eu não vou conseguir Abrir ele com o .XT Vai ficar tudo desconfigurado Mas enfim É para saber assim Está saindo Só que a hora Que ele chega Em um determinado Do IP Não vou conseguir mais nada Então eu não consigo Alcançar Esse IP aqui O 92 E tal Ele se perde De duas a uma Se ele não fizer Doze conexões Ou Sei lá Mais de cinco conexões Algum problema Na fibra Ou na rede Pode estar acontecendo Pode estar acontecendo Com a sua região Com a sua internet Se as vezes não conectar As vezes não é nenhum problema Do seu computador Ou da sua rede As vezes é fora Entendeu? Do Brasil Ou numa determinada Região Então tudo bem Não se preocupem Com isso Beleza? Outra situação Também Ah, aqui tem uma rota Aqui Barra 24 Não sei se Você vai adiantar Eu jogar isso daqui Vamos ver Ping Acho que ele não vai É, ele não vai procurar Isso daqui Mas enfim É É assim Eu estou no desktop As vezes você pode ter Wi-Fi Tá? Em Windows 10 Então você vai achar Um jeito de você Entrar nessas configurações De rede Configurações do adaptador Seja do Windows 7 Etc Vai ver aqui Que tem a rede cabeada Você vai clicar com o botão direito Para acionar as propriedades Ou você vai segurar o Alt E dar dois cliques Né? Segura o Alt No teclado lá O Alt Fica perto do Ctrl Ali do lado esquerdo Né? E você vai acessar Propriedades ali É Alt Dois cliques Em cima do ícone Ou botão direito Propriedades Dá na mesma Tá? E vai verificar aqui É o protocolo IPV4 Se você não Setor DNS Aqui, tá? Às vezes tem o do Google Né? Por exemplo Muita gente faz esse daqui Que é o do Google E às vezes não conecta Porque, cara Tá com DNS aqui Ou seja Da tua operadora Etc Mas assim Se tiver com algum número aqui Por favor Anota Tira um print da tela Salva Pra vocês não fazerem Alguma alteração aqui Vocês perderem o teu IP Vocês perderem teu DNS Se tiver aqui automático Beleza Cara Vai usar O DNS Da sua operadora Às vezes até Eu tenho problemas Pra usar DNS Em páginas da web Ele diz assim Ah, o servidor de DNS Não foi encontrado Só que em uma mensagem Em inglês Eu tenho que vir aqui E setar o DNS do Google Só que esses dias O DNS do servidor do Google Caiu É, tipo Desconectou Todo mundo no Brasil Ficou sem Aí o que aconteceu? A gente teve que vir aqui E tirar Eu vim aqui Tirei Deu ok Beleza Também Se você usar protocolo TCP IPV4 Águas Mas como que eu sei Qual protocolo usa? Você de fato não sabe Mas você pode vir aqui E verificar Se tem alguma coisa aqui O IPV6 Cara Do Do Google Cara É só procurando No Google mesmo Com acesso à internet Ou via celular E tal O DNS Na verdade Do Google Ali O que que acontece? Eles vão mostrar É uma questão De numeração Tá vendo aqui É esses dois números Que você vai acabar Colocando Pra testar Aqui E dá um ok Pronto Testa Se não der certo Volta pro DNS Automático Dá um ok E Xabral Vem aqui Dá um ok também Beleza? Então seria mais ou menos isso E outra coisa importante É o status Você vê se você está aqui O IPV4 Internet IPV6 Sem internet Então qual conexão Que está usando Cara Tá usando aqui O IPV4 Entendeu? É aqui que está usando Certo? É aqui que tem Demais informações Aqui as vezes Teu DHCP Pode estar cagado Ou seja Não está saindo Pro teu modem Você não está recebendo Do teu modem O problema É o problema É a configuração Sua Entendeu? As vezes Isso daqui Tá uma porcaria Sabe? Então é bem complicado Isso daqui é a rede interna Não se preocupe Beleza? Então é mais ou menos isso Se nada disso daqui funcionar Também vai lá Desliga Liga teu modem E tenta conectar No jogo E fazer atualização Fora isso Eu já não tenho mais ideias Do que vocês fazem Eu não sou do suporte Não preste suporte E é o que vocês podem fazer Beleza? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe Se inscreve no canal Cara Se você arrumou Um outro jeito De fazer atualizações Ou de conectar No jogo Que deu lá Não foi possível Conectar com o servidor Como várias pessoas Estão reclamando No próprio Facebook Do Black Dead Eu peço Que por gentileza Que por favor Vocês simplesmente Coloquem assim Ah, eu consegui resolver Meu problema De outro jeito Tá? Eu consegui resolver Meu lag De outra maneira E daí o pessoal Já fica aí Já comenta O que podem fazer Mas cara Coloquem Coisas úteis Tutorialzinho Alguma coisa assim A resposta De como você Solucionou pra você Entendeu? Porque ó Aqui o cara Falou Tá travando O dele tá travando Em 1% Entendeu? Não atualizou Eu simplesmente Fui lá e falei Pra ele Cara Fecha Abre Verifica a conexão Aí ele é só Agradeceu Entendeu? Se não der A opção Ele vai fazer isso Só que assim Não adianta Desinstalar Instalar Aqui não vai mudar Ele vai ter que fazer A atualização Por algum momento Em último caso Bem em último caso Mesmo Aí pode Ok Vai lá Baixa de novo Instala E boa sorte Mas fora isso Cara Eu não vejo O porquê De vocês Baixar o jogo Instalar Levar 50 gigas De novo Para atualizar Sendo que é um problema De servidores É um problema De conexão Né Mas é isso Gostou do vídeo Curta, compartilha Se inscreve no canal Vai lá na minha página No meu facebook Também Dá um curtir por lá Eu ainda tô em dúvida Se vale ou não A pena jogar Black Desert Coloquem suas críticas Sobre o Black Desert Sua opinião E também Eu tenho um vídeo Aqui no meu canal Falando sobre Como que eu instalei O Black Desert Utilizando aí O servidor privado Servidor de teste Não tô jogando ainda Tô fazendo mais Algumas coisas Antes de tentar Jogar no servidor de teste Tentar comprar O oficial E realmente Tem muita gente No SA Querendo jogar Isso daqui Muita gente Vai migrar Do NA pro SA E não sabemos Ainda como é que vai Ser Se você estiver vendo Esse vídeo no futuro E te ajudou Tudo bem Às vezes você tá vendo Vídeo em 2050 2100 2030 Entendeu? Isso se o meu canal Existia até lá Mas beleza? Era isso Forte abraço pra todo mundo E fui!